Olá galera, vídeo rapidinho pra vocês, meus produtos acabados e produtos mais usados, tá gente? E começando com esse produto que eu gosto muito dele, gente, essa loção Sinta-se Bem, tá? Da Odorata, pura sedução, é uma textura de mousse, tá? Muito gostosa, recomendo, muito boa. Tem essa água micelada da Avon também, que tá acabando, tá? Gente, esse aqui de pérola, que vocês sabem que eu já falei no vídeo passado, amo demais esse produto, acabando, e vai sair de linha, tá? Eu tenho um em estoque, então, quando acabar isso, eu vou estar usando outro, mas eu não vou pegar mais não, gente. Eu gosto do produto, mas eu não vou pegar mais não, porque tem muita hidratante que eu gosto. E isso eu vou pegar tudo, vou ficar sem o cheirinho pérola mesmo, mas eu vou estar usando outros que eu gosto muito também. Da Odorata, que é esse aqui, ó, sem dúvida, sensual velvet, tá? E também quero o velvet cristal, e também peguei um acetinado também da Eudora, e tô com muito hidratante, vou ficar. Então, eu não vou pegar mais assim, é baratinho esse aqui, tá? É, tá por 16, então eu não vou estar pegando hidratante baratinho não, porque vai chegar os top de linha, que eu gosto muito, né? E vou falar também, gente, que acabou, eu tô no meu terceiro frasco do shampoo, desse aqui, ó. Eu já joguei no mato, já joguei no lixo, né, os frasquinhos já, tá? E algumas coisas eu guardo, tá? Alguns frasquinhos eu guardo pra mim fazer vídeo assim de acabado. Os outros eu não guardo não, porque fica muito... Eu guardo tudo numa caixinha e guardar tudo que acabou, aí pra mim gravar depois é muito complicado. Eu não gosto de acumular muito produto, não. Lixo, no caso, acumular um frasquinho seco, não. Comigo eu jogo tudo no mato mesmo, eu jogo tudo no lixo. Isso aqui, gente, tá também, tô no meu terceiro frasco, tá? Do condicionador, da mesma linha também, gosto muito dele. Esse aqui tá quase acabando, que eu também não gostei, reprovo. É da Avon Naturais, tá? Eva Doce com lavanda, lavanda, isso mesmo. Uma combinação que eu achei muito, um cheiro muito sem graça. Uma coisa diferente, eu uso à noite, tá? Quando eu quero, às vezes eu uso à noite, eu não gosto muito, não. Eu tô usando também à noite, esse de pérolas aqui. Eu gosto muito dele, quero acabar logo. E uso um pouquinho do sensual também, ó. Não misturo, tá? Às vezes eu uso esse e o outro. E esse aqui eu tô usando pra sair. É bem gostosinho, textura de mousse. Ele é bem legal, gente. Eu gostei desse produto, tá? Muito bom da Eldorado, tá aprovado. Vamos lá pro que acabou também, gente. Olha só, Isabela, da Ajective, de 5ml, acabado. Acabei, Isabela. Acabei também uma máscara da Eldorata, 10 em 1, tá? Agora a embalagem dela é vermelha, tá? Acabei. Acabei com uma base, olha só, essa base mate da Eldorata, que eu reprovo. Ela diz que essa base aqui é alta cobertura, gente. Olha só, a embalagem tá um pouco velhinha, tá? Porque eu guardo e boto tudo numa caixinha. Aí fica uma bagunça. Aí, gente, olha. Esse produto aqui fala que não craquela e é alta cobertura. E, realmente, ele tem uma cobertura legalzinha, mas não chega a ser alta cobertura, não. Ó, ele promete uma ultra cobertura. E, realmente, eu não gostei do produto. A secagem não é rápida. Ele craquela. Fica uma coisa, se você colocar demais, assim, ele não cobre bem. Fica aquilo, quando seca, fica aquilo marcado. Então, é um produto que eu reprovo e não gosto dessa marca, dessa base aqui da Proface, não, tá? É um produto que eu reprovei porque eu não gosto desse produto. Acabou e ainda bem que acabou. Outro produto que eu amo da Odorata. Esse aqui eu amo, tá, gente? Acabou, ó. Eu já usei uns três desse aqui, Peling de Cristal. Podem ver no meu canal, tem... Eu falei desse produto muito bem. E eu sempre vou falar bem dele, né? A fórmula tá excelente. Não sei se mudar de fórmula, eu tenho que testar, né? Mas, muita coisa tá vindo com fórmula nova, eu vou tá testando, tá? Então, esse aqui eu gostei muito bem dele. Gostei muito bem mesmo. É um produto que eu gostei demais. Outro produto que eu gostei, que acabou, foi esse produto aqui, tá? O Make Up da Jiquiti, ó. Acabei. Esse produto, até vou espuma, vou tipo umas espuminhas dele. Ó, acabei. Make Up ela, tá? Da Jiquiti. Gostei um pouquinho desse produto. Eu não achei ele um produto assim tão bom, bom, bom não. Mas dá pra usar tranquilo. Dá pra remover, limpar bem a pele, tá? Razoavelmente a pele, dá pra tirar a maquiagem. Ó, essa aqui, só de mão, tá? Eu tô usando o creme de... Acabou também esse produto. Esse produto acabou. É um cremezinho que eu gosto um pouquinho dele, tá? Um pouco melecado aqui, ah. Acabou esse produto, gente, ó. Ele não tem. E um produto que eu gostava dele, tá? Um cremezinho pra mão. Mas também não gostei muito desse cremezinho, não. Ainda quero um creme que seja mais potente, tá? Eu tô pensando em pegar da... 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 Da Rinodê, tá? A luva de silicone. Que o pessoal fala muito bem dela, né? É um produto que... O pessoal fala muito bem. E... Ai, o cheirinho é gostoso. Mas não... Não gostei muito assim pra mim, não. Gente, acabei também com esse... Esse... Essa proteção, né? Gente, é um... Da linha Sense, tá? Ele não mancha a roupa, mas ele tipo assim... Ele tem que agitar bem esse produto. Pra você fazer o... Coisa que ele... Ele fica tipo branco. O pessoal reclamou muito dele, assim. Eu vejo... Eu vi algumas consultoras... Algumas consultoras reclamando também desse produto, tá? Na hora de passar. Alguns clientes falaram que ele deixa... As axilas brancas. Mesmo agitando. Ele sai um pozinho muito branco, não sei. Essa linha aqui, não gostei muito também, não. Não gostei. O da Avon 10 a 0 nesse produto. Eu também usei e acabei, gente. Olha isso aqui. É um cheiro que eu gosto muito dele, tá? Ele é feminino. Se não me engano, é feminino. Gostei dele. 48 horas o cheirinho também acabou. Ai, amei esse produto, gente. Acabou, tá? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. São alguns produtos que eu usei, amei e gostei. Alguns eu não gostei, tá? Não indico. É... Na minha opinião, tá? Meu gosto, assim. Pra mim, não desceu. Não gostei. E se eu não gosto de um produto, eu falo na cara mesmo, assim. Não gostei. Não vou estar falando bem de produto que eu não gosto. Porque eu sou desse que se eu não gostar de uma coisa, eu falo e digo. Não gostei, ponto final. Goste quem gostar. E respeito a opinião de cada um, né, gente? Cada um tem sua opinião. E tem coisa que a gente gosta e não gosta. É igual todo mundo. Então, esse é mais um vídeo pra vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilha e comenta, tá, gente? E se não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho e até o próximo. Beijinhos a todos. Tchau, tchau.